Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez a convite da Disney Paris. A gente tá aqui pra filmar pra vocês um dia na nossa família, aqui na Disneyland Paris. Hoje eu vou levar vocês a uma aventura na Disneyland Paris, o único parque da Disney da Europa. Antes conhecida como Euro Disney, foi aberta em 12 de abril de 1992. E esse ano eles estão comemorando 30 anos de existência e nos convidaram pra conferir um pouquinho dessa magia. Nesse vídeo, a gente vai passar um tempo no Avengers Campus, a área exclusiva da Marvel do parque. Eu vou levar a gente pra comer no restaurante do Hank Pym, o Homem-Formigo Original. Vamos ver os vingadores e ir em uma atração do Homem-Aranha. Vamos conhecer as incríveis lojas e viver um pouco da magia Disney nesse nosso especial de viagem. Então vem com a gente porque vai ter algumas dicas legais também. Vocês estão prontos? Se você tá turistando em Paris, mora na Europa ou pensa em viajar pra cá. A primeira coisa que eu preciso te falar é como chegar na Disneyland Paris, já que o parque fica nos arredores da Cidade Luz, a 32 quilômetros do centro de Paris. E basicamente, existem quatro maneiras de você fazer isso. Da mais cara à mais barata. Você pode pegar um táxi ou aplicativo e sair aí por uns 500 reais. Apesar de ser a mais cara, é possível que seja a forma mais rápida de se chegar até lá, se não pegar trânsito. Demora cerca de 28 minutos. A segunda opção seria ir dirigindo com o carro próprio ou alugado. A terceira opção, e talvez a mais barata, é ir de ônibus. Existem várias empresas que fazem esse trajeto. Daí basta pesquisar direitinho, comprar o ticket e ir direto. A quarta opção é a recomendada, ir de trem. É um pouco mais caro do que ir de ônibus, mas não chega nem perto do preço de ir de táxi. Foi o que a gente escolheu. Demora cerca de uma hora. Você pega o metrô em Paris e vai até alguma estação que tenha o RER, o metrô que cobre os arredores da cidade. Ali, você precisa comprar um ticket que custa cerca de 11 euros, e pegando o RER A, você vai até a parada final, que é a Disneyland. A dica extra aqui, é pesquisar pelo Navigo, o passe para transporte público na cidade. Muito provavelmente vai compensar comprar logo o passe semanal do Navigo, já que ele sai por volta de 30 euros e permite que você ande em qualquer ônibus, metrô ou RER, além de outros pontos, como o bondinho da Igreja do Sagrado Coração. É bem legal esse passe e vai durar para você uma semana. Se você pensar que ida e volta do RER já sai a 22 euros por pessoa, vai ver que compensa bem ir atrás do Navigo. De qualquer forma, basta jogar Disneyland Paris em aplicativos como o City Mapper ou o Google Maps, e eles vão te dar a forma mais rápida de se chegar lá via trem. Vale muito a pena. Chegamos? Chegamos! Agora vamos entrar! Assim como na Califórnia, a gente tem dois parques, um de frente para o outro, cada um focado em uma experiência diferente. A gente primeiramente vai ali. Cara, eu consultei vocês no Instagram e vocês preferem que a gente foque em Marvel e Star Wars também, então a gente vai primeiro no Disneyland Studios, que é onde os estúdios da Disney estão. Então Marvel, Star Wars, todas essas coisas estão nesse parque aqui. Também porque ele fecha mais cedo, então fica a dica para você que vai visitar aqui. Aqui talvez seja o primeiro lugar que você quer visitar. O outro fecha às 10 da noite, esse aqui fecha às 7 da noite. Então, vamos lá! Dica extra para vocês que forem papais, dá para vir aqui e alugar um carrinho para a criança poder aproveitar o dia, se ela ficar com sono e tal. Foi 25 euros no dia que a gente veio. É um pouco apertado, um pouco caro, principalmente se você converter, mas quem é pai sabe que esse é um dinheiro que talvez seja muito bem gasto, né? Porque carregar no colo o tempo todo pode ser um tanto quanto complicado. Neném! Tranquilo aí? Muito bom! Primeiro acredito que a gente vai visitar o Estúdio 1. Bem bonito e a entrada parece mesmo a entrada de um estúdio de cinema. Ali do lado temos a caixa d'água famosa. E aqui, mostrando para vocês os arredores do local. Estamos entrando, estamos entrando. Muda completamente o clima aqui dentro. Olha só como fica bem legal! Outra dica boa é que a Disney tem Wi-Fi gratuito aqui. Você só precisa fazer acesso e conectar. Então, se você estiver sem internet, sem chip e tal, é só acessar o Wi-Fi. Lá no início a gente já tem uma área de compras cheia de lojinhas. É possível fazer maquiagem, tem farmácia, tem algumas coisinhas para comer mais para frente ali. E tem loja de souvenir. Essa Disney aqui vai ter um monte de restaurante com comidas diferentes e alguns temáticos até. É possível comer, por exemplo, nesse restaurante aqui, logo no início, por refeições que começam a partir de 15 euros. Mas é também possível você trazer seu próprio lanchinho e a sua própria bebida, desde que você não use garrafa de vidro. Vamos entrar agora na primeira lojinha que a gente viu, essa Hollywood and Vine, Five and Dime, para a gente ver o que tem ali. Nessa loja a gente tem todas as coisas temáticas da Disney, que vão desde Pixar até Avengers. E a gente tem ali também Star Wars naquele canto. Tem Pixar do lado de lá. É uma loja muito bonita e cheia de coisinhas que vão fazer o seu bolso doer um pouquinho. Mas se você acabou de chegar na Disney, eu recomendo ir com calma e não sair comprando tudo não, porque dá vontade da gente comprar tudo. Primeiro, dá uma olhada no parque, dá uma olhada nas opções, porque às vezes tem coisas que tem aqui e que não tem em outros lugares, mas às vezes tem coisas que tem em outros lugares e que não tem aqui. E aí você entra com a sede de gastar e gasta todo o seu dinheiro logo de cara. Então, fica ligado nessa aí. As opções vão desde roupas, acessórios, comida, figuras para decoração, até algumas action figures interessantes, vai. Chaveiros de todos os tipos. E até mesmo coisa para casa e cozinha. É muito legal às vezes você ter umas paradas dessas na cozinha, porque aí você lembra da viagem enquanto está comendo e é tudo muito bom. Toy Story segue forte por aqui. Eles acabaram de anunciar que vai ter um quinto filme, então eu imagino que seja por isso. E também por ser uma das fanquinhas mais queridas, se não a mais querida da Pixar. Olha esse lote isso aqui, tem vários tamanhos. E vamos ver, da última vez que eu estive em uma Disney, eu cheirei e ele realmente tem um cheirinho de morango muito gostosinho, cara. Eu não sei quanto tempo dura, mas que tem quando você está na loja, tem. Olha o garfinho, gente. Rex, lindão, mano. Para economizar, você pode comprar um pouquinho do porquinho da Toy Story. Fã de Star Wars também passa muito bem. Tem camiseta, tem pelúcia, tem boneco, tem decorativo, tem caneca, tem capacete, tem tudo que você imaginar aqui. Afinal, você está na casa de Star Wars. Para quem é fã, é um prato cheio. E eu não poderia sair da loja inicial sem mostrar para vocês o cantinho da Marvel, que curiosamente é o maior cantinho dessa loja toda. Assim como Star Wars, a Marvel tem action figures de todos os tamanhos diferentes, tem roupas e acessórios para você se vestir como seus super-heróis favoritos, tem luvas e outras coisinhas mais. Tudo nessa seção gigantesca. Inclusive, olha essa decoração maravilhosa, aquele fusquinho ali. Mjolnir. Olha quem está aqui. Está no escudo do Capitão América. Se você quiser se vestir como Capitão América, como Pantera Negra, também dá. E do lado de lá tem Homem-Aranha e Homem de Ferro. Decora essa sala com almofadas da Capitã Marvel ou do próprio Capitão América. E aqui são minhas coisas favoritas. A caneca. Já tem uma dessa da outra vez que a gente fez vídeo na Disney. E agora a gente tem aqui também uns bowls com o grutezinho. Ele nadou na sopa, cara. Que maneiro. E aqui algumas outras coisas, né? Um negocinho de cereal de Capitão América. Outra caneca do Thor. E outras canecas aqui mais quadrinhos. Muito lindo. Garrafinha d'água do Homem-Aranha. A caneca do Thanos. Vira o total nesses souvenirs, cara. Depois a gente dá uma volta aqui para ver o que a gente vai levar. Eu perguntei para a galera do Instagram várias vezes onde vocês queriam que a gente focasse. E claro, né? Marvel e Star Wars acabaram ganhando. Porque o Norte Cop tem mais a ver com o canal. E Marvel acabou ganhando os Star Wars. Então aqui nesse parque a gente tem um lugar chamado Avengers Campus. E é para lá que a gente vai. Porque é onde estão todas as atrações dos Avengers. Inclusive os setoros temáticos e tudo que a gente tiver de Vingadores. E olha só como é curioso. Alguns passos que você dá mudam completamente o clima e a ambientação aqui do parque da Disney. Então realmente agora parece que a gente está no campus dos Avengers. De uma indústria Stark. De alguma coisa que tembra muito a tecnologia Mar. Web significa Teia. Mas também significa Worldwide Engineering Brigade. Que é a Brigada de Engenharia Mundial. Uma referência aí talvez ao Teioso. Sim, estamos falando da primeira atração que a gente tem aqui. Exclusiva do Homem-Aranha. Então as pessoas fazem fila para poder ver o Teioso. Ou participar de algumas atividades com ele. E vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês. Olha quem está ali, cara. É a Viúva Negra. Que da hora, velho. A galera passando aqui e ela ali fazendo sua exibição. Observando se está tudo certo aqui, mano. Quero ver se alguém reconhece esse símbolo aqui. Estamos diante do Laboratório PIN, de Hank PIN. Também conhecido como o Homem-Formiga. E atrás de mim a gente pode ver lá em cima a Natasha fazendo uma vigia. O Laboratório do Hank PIN é, na verdade, um restaurante. Onde eles colocam comidas bem pequenininhas e prometem uma experiência gastronômica diferenciada. Será que é bom? Vamos testar? Infelizmente, não. Não vamos. Porque é apenas com reserva. Então fica uma dica aí para vocês. Se vocês forem vir aqui no parque e quiserem comer no restaurante do Hank PIN. Baixe o aplicativo e faça uma reserva com antecedência. Porque você não entra se você não tiver uma reserva. Que pena. Mas a ideia desse restaurante é você ter algumas comidinhas pequenininhas. Com aquela pegada de tudo que você pode comer. Ou all you can eat. E galera, quando eu estava aqui lamentando não poder entrar no restaurante do Hank PIN. Olha quem apareceu. Ele mesmo. O amigão da vizinhança. Ele está ali agora no lugar da Natasha. Dando um confere na sua empresa. E fazendo uma vigília ali. Para garantir que está tudo certo. Olha lá. Cheio da malemolência. Da pose. Ele fica aqui dando tchau para o pessoal que fica filmando ele. Que maneiro, mano. Do nada. Olha quem está passando aqui no meio da galera. Falando um oi. O cara já está usando a roupa do Capitão América mesmo. O nosso novo Capitão América. Sam Wilson. No meio da galera aí. A gente vê os personagens interagindo no meio da galera. E no alto lá. O Homem-Aranha até foi embora. Distraiu ali. Aproveitou a distração do Sam Wilson. Que está logo ali na frente. Batendo foto com o pessoal. Olha só que bacana. E foi embora. Uma coisa curiosa galera. Ali é a atração do Aranha. E aí o pessoal pode entrar por ali naquela fila e faz aqui. O pessoal deixa simplesmente os carrinhos com todos os pertences aqui. Vão na atração. Voltam e pegam. E a vida que segue. Sendo do Brasil. Eu penso que esse nível de confiança ainda não chegou na gente. E não é nem vira-latismo. Talvez se a gente tivesse um parque no Brasil. Isso poderia funcionar. Um ambiente fechado e tal. Não sei. Mas é sempre curioso ver que em determinados lugares a pessoa simplesmente larga as coisas delas lá e voltam e tá lá ainda. Pode ser que não esteja também. Mas normalmente tá. Seguindo um pouco mais. A gente chega numa outra área aberta. E a gente já pode ver o Queen Jet dos Avengers ali. E mais uma loja. Essa provavelmente focada nos Avengers ou na Marvel inteira. Temos alguns bonecos e algumas outras coisas assim. Depois a gente entra nessa loja. Vamos ver o Queen Jet primeiro. Eu tô aparecendo nesse take aqui pra vocês compararem. Ou se tiver algum padrão de comparação. O Queen Jet. A inteligência artificial do campus tá falando, mano. Será que vai ter alguma parada agora? Olha que loucura. E ela brilha aqui. Mas como eu tava dizendo, a gente tem o Queen Jet ali. Tamanho mais ou menos real, né? Eu achei que seja um tamanho real. Caberia tranquilamente algumas pessoas sentadas ali. Não sei se é o Queen Jet mesmo. Ou apenas algum avião de transporte com menos pessoas. Eu acho que o Queen Jet é um pouquinho maior. Mas bem da hora. Temos a Mission Equipment. Que é aquela loja que eu mostrei pra vocês. Que tem na vitrine ali algumas coisas do Aranha. Mais pra frente tem um centro de treinamento. Que talvez você pode ir lá participar de alguma atividadezinha. De treinamento de Avengers ou alguma brincadeirinha assim. Ali fica a inteligência artificial do campus. Praquinha da hora essa aqui. Ali a gente tem a Stark Factory. Que eu não sei o que significa ainda. Mas a gente vai ver. E do lado de lá é exatamente de onde a gente veio. Galera, eu acho, eu acho que a gente vai conseguir comer no restaurante do Hank Pym. A gente não tinha reserva. Tava tudo botado pra hoje. Mas, olha uma outra coisa que pode ser de dica pra vocês. Baixa o aplicativo e fica de olho. Porque você tem 15 minutos só desde o tempo da sua reserva. Se você perder, eles abrem pra outras pessoas. Então a gente tava aqui perto com o aplicativo. Surgiu uma reserva pra duas e meia. E é agora que a gente vai tentar entrar. Vamos ver se vai dar certo. Eu não acredito, velho. Sam Wilson passou do meu lado. Eu pedi pra tirar foto com ele. Ele não quis tirar foto comigo. Simplesmente deu um toquinho na minha mão. Ele falou, como está hoje? Que destreza, mano. Que destreza. Mas, na verdade, é porque ele tava com a segurança. E ele saiu ali. Porque eles vêm, andam aqui no meio da galera. E aí tira foto com o pessoal por um tempo. E eles têm prazo pra poder fazer as coisas. E agora, olha onde ele tá. Ele tá lá no Queen Jet fazendo poses. Caras e bocas e aparecendo ali. E é muito legal. Fica o pessoal tirando foto aqui embaixo. E eles ficam aparecendo ali. Os super-heróis da Marvel no parque da Marvel. Mas eu tô um pouco triste que eu fui ignorado pelo Capitão América, mano. Muito triste isso daqui, ok? O aranha voltou? É, voltou. Você beijou? O aranha ali de volta. Aê, galera. O sonho é real. A gente tá conseguindo entrar. Deu o nosso horário. Vamos lá. Olha pra vocês verem a entrada como é. O negócio é bonito. Aê, galera. Tamo entrando. Tamo entrando. Olha como é bonito o lugar. A moça leva a gente na mesa. Você faz a reserva pra um número específico de pessoas. A decoração aqui envolve quadros do Homem-Formiga. Que são bem interessantes. Todos eles envolvendo de alguma forma Homem-Formiga e comida. Temperos e molhos vem em tubo de ensaio. E a gente tem aquele papel de proteção aqui em formato de quadrinhos também. Com algumas atividades se tiver criança. O restaurante traz uma experiência bem diferente. O ambiente parece mesmo um laboratório. O teto dele é assim. Temos aqui o cardápio das bebidas. Notem que tem algumas bebidas que são 19 euros. Algumas cervejas com signature e outras coisas mais que eles fazem. Aqui outras cervejas um pouco mais em conta. Vinhos vem até 43 euros se você pedir talvez a garrafa. E aqui a gente tem bebidas geladas como refrigerante, água e tudo mais. E o preço delas por volta de 5 euros, 4 euros. A gente tá vendo de onde vem a fortuna do Hank Pym, né? Ok, galera. A gente descobriu como o restaurante funciona depois de entrar no restaurante. E fica a dica pra vocês. Descubram antes de entrar no restaurante. É o seguinte, 45 euros o buffet de tudo que vocês podem comer. Então é tipo um rodízio das comidas. 45 euros por pessoa adulta. Crianças de menos de 3 anos pra baixo não pagam. E 3 anos pra cima até certa idade paga 25 euros. E aí você entra aqui e você tem uma bebida inclusa no menu. E você vai lá pegar as comidinhas e come à vontade. Então já que a gente tá aqui e o Hank Pym tá ficando rico, a gente vai comer e mostrar pra vocês essa experiência. E aí deixa like no vídeo e manda pros seus amigos porque a gente tem que retornar um pouco desse dinheiro aí. Porque o Hank Pym tá ficando muito rico às nossas custas. Eu vou servir pra mim, mas as coisas são em formato pequenininho. Pra gente poder degustar. Então você vem aqui, você pega um prato e vai servindo. E olha só, servido como se fosse um tubo de ensaio. As coisas são bem bonitinhas. São bem diferentes e eu vou experimentar algumas com vocês agora. Se você tiver com o estômago vazio, não sei se vale a pena pagar 45 euros. Mas é uma boa. Você fica aqui, você come à vontade. O tempo é que você perde o horário no parque, mas dá pra poder comer. Aqui, ó. Bastante comida. Bonita tá, velho. Bonita tá. Rolos mexicanos. Isso aqui é meio que enroladinho de bife e porco. Asinha de frango frita, que lá ali eu vou colocar. Aqui de vitela. Um mini hamburguinho, cachorro quente gigante aqui, fazendo no nosso prato. Vamos pegar um pedacinho também. O prato tá crescendo, mano. Um camarão com a maionese azul ali. E aqui entra a parte de doce também, que você pode se refestelar. Tem muita coisa bonita. Galera, esse é meu prato. Eu não vou mentir, não. Cheguei aqui com um pouquinho de barriga vazia. Então a gente tá comendo. E tudo que eu comi aqui tá bem gostoso. Isso de fato é verdade. Algumas coisas diferentes, igual essa parada aqui de carne de coelho com a vilã. Nunca comi carne de coelho na vida. Experimentei aqui pela primeira vez. Interessante, mas é meio geladinho. E o resto aqui, vou falar pra vocês o que que é. O hamburguinho tá 10,10. Isso aqui era um camarão com uma maionese azul, que tava 10,10 também. O salmão defumado eu amo, 10,10. Carninha, asinha de frango, frita, 10,10. Esse negócio aqui eu não faço ideia do que seja, mas é 9,10. Parece um kibe, o gosto. Esse que eu ainda não comi. E esse aqui foi a maior decepção, porque eu peguei lá, tinha um nome maior bonito. E na verdade é um salsichão que a gente tem no Brasil. E que eu não sou tão fã assim. Comi um segundo prato aqui, esqueci até de mostrar pra vocês. Mas chama atenção pra essa costelinha que tava maravilhosa. Assim galera, a gente tá brincando aqui. Mas 45 euros pra gente, se a gente converter, é realmente muito caro. Fica caro pra caramba, é tenso. Você tem que pensar uma vez na vida que você tá visitando o parque. Aí você junta uma graninha se você achar que vale a pena. Mas pra galera que tá ganhando em euro, eu acho que talvez seja acessível. Eu coloco assim, talvez é como se a gente estivesse ganhando, gastando 45 reais. Ou talvez não, tem que fazer uma conversão ali no salário mínimo pra poder ver. Mas com o poder de compra um pouquinho melhor. Então é um ambiente agradável. A comida é realmente muito gostosa. Eu fiz uma review lá no TikTok, comendo as comidinhas e dando notas nela. É realmente uma delícia. Só que pra gente, como brasileiro, acaba sendo um negócio que a gente precisa pensar muito e muito bem. Se vale a pena, né? Eu acho que você sai daqui satisfeito, você come à vontade. Você come doce, você come salgado, você come sorvete. O que você conseguir comer, você come. E é isso, assim. Se você achar que vale a pena, você venha. Se você achar que não vale, aí você tem a opção de trazer o lanche e tal. Porque a gente já falou sobre isso. Eu achei que foi uma experiência positiva. Não tava esperando os 45 euros por pessoa. E fiquei um pouco chocado. Mas é isso. Como o teste, valeu. Voltaria? Não sei. Talvez planejando melhor. Mas uma delícia. Temos que fazer, temos que ser justos aqui. Galera, terceiro prato e agora a sobremesa. Sorvetinho e a sobremesa aqui. Tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente vai comer e eu vou falar pra vocês o que eu acho. Mas só mais um complemento com relação ao valor. Se você vier aqui pra Disney e ficar comendo em todos os lugares. Um lanchinho aqui, um lanchinho ali, um hambúrguer aqui, outro ali. Você vai gastar esse valor ou talvez mais do que isso. Ou talvez pode ser amor. Vim aqui e encher a barriga uma vez só. Show de bola. Fica o dia todo cheio e pronto pra andar no parque. Beleza, pessoal. Terminamos o almoço. Ficamos duas horas aqui. Mas pelo menos valeu a pena. A gente tá procurando mais atrações. Vamos continuar. Agora a gente vai aproveitar que estamos aqui e vamos na atração do Homem-Aranha. Nem todas as atrações aqui podem ser filmadas. Mas essa daqui pode. E a gente já tá aqui dentro, como vocês estão vendo. Vamos ver o que que nos aguarda, gente. Eu não sei se vocês se lembram do outro vídeo da Disney, que a gente acabou entrando numa atração dos Guardiões da Galáxia bizarra, sem querer. Passamos um medo danado. Eu tô entrando sem querer nessa aqui também. Mas eu acho que essa vai ser mais tranquila. Acho que a gente fica parado aqui até isso aqui abrir. Cara, é bizarro. Porque é uma gravação. Mas parece que o Tom Holland tá ali na frente, mano. Mas é uma gravação. Mas, ó. O Peter Parker mostrando. Galera toda fica aqui olhando a apresentação primeiro. E depois a gente deve sair por algum lugar ali. Misteriosamente. Deu ruim, mano. E o Homem-Aranha apareceu. É um 3D muito louco. Que a gente não precisa de óculos. Mas parece que ele tá aqui junto com a gente mesmo. Não sei se na gravação tá dando essa sensação. Aí, agora que teve aquela apresentação. Teve uma treta. A gente parece que tá indo pra atração em si. Decoração no armário de todo mundo aqui, ó. O Morales, Chaves. Só as referências, né? O William só. A galerinha mais nova aqui. Aqui a gente tem um óculos. Ok. Agora com o óculos a gente vai pra atração. Como é que estamos? Prontos pro Aranha? Vai soltar muita teia? Vai soltar muita teia? Ah, muito bom. A gente vai passando e fica o robôzinho do Aranha aparecendo. Cheio dos detalhes legais. A atração mesmo é aqui. São esses carrinhos do Aranha que a gente vai entrar. E aí ali dentro a gente vai interagir. Jogar teia com as coisas e ajudar o Homem-Aranha. Olha aí, ó. Esse é o veículo. E a gente já vai entrar já já. Ó. Entra de quatro pessoas em quatro pessoas. Acho que são oito ao todo. E aí E aí Tchau Música Ok, acabamos de sair, é mais ou menos uns dois minutinhos ali dentro e é bem legal, você vai fazendo os gestos, jogando a teia ali com o gesto e marca a pontuação na família. Acabamos de sair aqui do brinquedo e olha quem deu as caras ali. Ele mesmo, o homem de ferro, cara. Tá ali dando tchauzinho com o pessoal. Olha que bacana. Já é o que? O quarto herói que a gente vê aí hoje. O pessoal todo aqui ceirando. O cara cresceu mesmo na popularidade, velho. Olha lá. Tony Stark dando tchau. E agora apareceu o Thor e o Loki. Tá vendo ele aqui, olha. Olha lá. Olha aí. O Loki e Thor trocando aí em francês. E do nada, Homem Flaminga e Vespa fazendo a sua participação e o seu show. O grande momento do parque, olha. Onde chegam todos os Avengers e fazem a sua participação final, a sua pose. Olha que legal. Pra dar tchau pra galera. E talvez se despedir do dia, porque o parque fecha às 7 horas. E aí todos eles fazem as apresentações individuais e se juntam num momento épico pra poder curtir aqui a galera que tá toda de olho. É rapidinho, mas é um momento bem legal. Galera, agora a gente vai sair um pouco dos Avengers, depois desse foco master na área dos Avengers aqui da Disney. E vamos checar outras áreas. Bem rapidinho, vai. Aqui, por exemplo, a gente chega numa área aberta, focada em Pixar. Os personagens começam a mudar. A gente já começa a ver Olaf, Frozen e outras coisas mais, como carros e Toy Story. Acho que temos uma atração mais light também, de carros, que é como se fosse uma rodinha de carros girando e a família pode vir com as crianças menores. E aí a gente tem aqui Radiator Springs meio que desenhado e o posto de gasolina e os carros ali. Detalhe legal ali ó, o Peter Pan e o chapéu do Mickey. Isso tudo em uma construção de alguma coisa. Essa construção grande aqui é o Animagic Theater, que parece ser um cinema mesmo. Será que é um cinema que fica passando coisa da Disney, que as pessoas podem visitar? Eu sei que é muito lindo a parte de fora dele. Essa atração aqui, os carpetes voadores em Ágaba, são carpetes que voam, não em Ágaba, mas na Disneylândia. Esse daqui também parece ser um carpete voador onde você vai com a família. Ali ó, a galera com crianças pequenas e é um negócio que sobe, que desce e que é empolgante. É empolgante. É bem empolgante. Olha o gênio ali. Legal, né? Olha que bacana. E assim galera, pelo que eu entendi, o Disneyland Studios é mais uma celebração das franquias da Disney do que um parque super montanha-russa e coisas do tipo. Então ele vai dar preferência a atrações que você pode ir a família inteira, com crianças menores, que você pode sentar e aí curtir ali um movimento, uma coisa assim. E não necessariamente aquela montanha-russa que só vai os caras mais 18, ficar tudo pendurado e coisas do tipo, entendeu? Então é muito importante, antes de vir, já setar suas expectativas e saber para onde você está vindo e qual é a proposta. Temos ali uma mini montanha-russa chamada Krushy Koaster, que é da galera de Procurando Nemo e das tartarugas e aí a gente vai ver aqui ó. Por exemplo, a pessoa precisa de ter um metro para poder entrar nessa e aqui a gente já começa a ter alguns requerimentos que não barram necessariamente a idade, mas vão barrar necessariamente se a pessoa for pequena, porque aí ela perde insegurança. É aquela parada ali, imagino que vai passar o carrinho aqui e tudo mais. A gente agora está se aproximando da terra de brincadeira de Toy Story. Os light é gigantão que a galera fica tirando foto com ele aqui e atrás tem uma outra atração que é tipo um elevador, que vai levantar a galera lá e jogar para baixo. Vindo aqui, a gente tem a área de Playlands do Toy Story, onde você tem uma área inteira construída de casinhas e de coisas no formato de brinquedo, como se fossem brinquedos ganhando vida. E olha que legal, atrás de mim galera, a gente tem a galera toda de Toy Story para você poder curtir tirar uma fotinha decorando esse lugar. Então o Buzz Lightyear não está sozinho, ele está com todos os brinquedos aqui do lado dele, olha que bonitinho. Galera, galera, o Buzz Lightyear vai no seu primeiro brinquedo. Vamos ver como é que vai, vamos ver como é que vai. Olha lá. Ai meu Deus, eu estou aqui preocupadíssimo. Segura firme, neném. Segura. Olha lá. Muito legal. Caramba, cara, olha. Eles estão vindo ali, eles estão vindo ali, vamos entrevistar eles para ver como é que foi. Está chorando porque quer ir de novo. E aí, quer ir de novo? Oi. Você quer ir de novo? Quer ir com o papai? Quer ir comigo? Vai com o papai, vai. Esse é o meu máximo de adrenalina. A terra da Toy Story é um pouquinho mais radical com brinquedos um pouco mais rápidos e que pulam depois que você passa ali dos carros. Olha lá. Tem aquele, eu acho que é do carrinho de controle remoto, que a galera vai subindo e gritando e vem até o outro lado. E tem esse do Slink. Que o pessoal entra aí e eu acho que ele vai ficar girando entre ele mesmo, né? Quem diria que Toy Story era hardcore assim, hein? Tem que mostrar para vocês, ó. É como se fosse os soldadinhos do Toy Story descendo de paraquedas. E ele não desce só uma vez, ele sobe de novo. Só vê o grito da galera. E... Desce de novo. E se você está se perguntando por que eu não vou nas atrações, ao invés de mostrar apenas, é porque grande parte delas eu não posso ir com essa câmera aqui. E aí, tá? Fica para mostrar para vocês. Olha que lindo, vai ficando mais a noite e a Disney começa a ficar mais iluminada. E a gente está indo aqui também numa parte que tem comida. Inclusive comida tem em todo lugar aqui. E estamos entrando ali perto do Gustoos de Ratatouille. Eu mencionei que a Disney tinha coisas para casa e coisas para adultos e decorações mais finas. Eu estava falando disso aqui. Além de ser uma loja mais focada em Ratatouille, como vocês estão vendo, tem livros de receita, outras coisas mais. Aqui a gente tem... Olha nós ali, ó. Aqui a gente tem roupas, acessórios, taças. Palheres, biscoitos, avental. E até isso aqui vende. Olha as suas canecas, que beleza. Tem essas temáticas, afinal a Disney é de Paris. Então, Mickey Contour e Eiffel. Mais acessórios para casa. Tudo muito charmoso e muito lindo. Moletón. Tem também comida típica francesa, como os macarons. Doces, mais macarons. E é interessante que cada loja assume uma temática. Essa aqui é um pouco mais chique, um pouco mais Paris, um pouco mais Ratatouille. Por que não? E com essas imagens de Natal em pleno Março, a gente se despede desse parque aqui. Porque ele fecha às 19 horas e são exatamente 19 horas. Mas não estamos encerrando o vídeo porque a gente vai para um outro parque que fecha às 22 horas. Inclusive, salvo engano, pode ser que tenha show de fogos de artifício. Não sei se a gente vai poder ver, mas vamos conferir. Uma coisa que eu acho fantástica na Disney é como todo visual muda quando muda de dia para noite. As luzes acendem e a magia se transforma de verdade. É outra Disney e é outro sentimento. E a gente vai conhecer um pouquinho agora do outro parque. A vantagem é que a gente vai poder pegar esse parque aqui à noite. E ele está todo iluminado e lindo, comemorando os 30 anos da Disneyland Paris. Olha que maneiro e como é lindo isso aqui à noite. Tem uma rua principal antes da gente chegar no castelo. Porque aqui está tampando, mas vocês conseguem ver ele lá no fundo. E fica muito, muito diferente, galera. É uma outra pegada. Tem gente que inclusive gosta de vir na Disney quando está para anoitecer. Óbvio que você aproveita menos, mas você aproveita isso aqui. Mas é legal quando você está o dia todo andando por aí porque bate aquela coisa assim. Você está batendo aquele cansaço e aí você dá uma revigorada porque você chega em um outro ambiente e tal. Enfim, é legal de todo jeito. Olha as luzes do céu, que maneiro. E lá na frente todo imponente está ele, o castelo da Disney. E galera, eu queria chegar mais perto do coisa, mas está começando a chover. Infelizmente a gente não vai conseguir ficar esperando que está chovendo muito. Não sei se vocês estão reparando. Olha aqui. Então é hora de dar tchau e encerrar essa aventura. Pois é, a chuva forte nos pegou e tivemos que encerrar o dia. Uma pena, mas às vezes não. Às vezes o universo nos fala que deixamos outras aventuras para outro dia, para outra hora, quem sabe. O fato é que a Disneyland Paris é mágica e nos proporciona momentos mágicos que se impulsionam quando estamos na presença de outras pessoas que importam para nós. Acho que essa é a magia deles, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aventura e que nossas dicas possam ser úteis para vocês que forem visitar o parque. É bem maneiro. Eu espero que vocês gostem desses nossos vídeos especiais de viagem. Quem sabe a gente não faz mais em outras. Quem sabe o meu sonho de ter um canal de viagens não acontece um dia. Até lá. Obrigado por assistir, comentar, deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Conta pra mim o que você achou do vídeo. Marca um amigo e compartilha com ele. Até o próximo vídeo e tchau.